Olá pessoal, me chamo Cacau Assis e eu estou aqui na Tailândia, diretamente de um dos maiores templos budistas, para falar para você sobre algo que eu pratico, que é a meditação. O budismo traz um dos seus pilares, a iluminação espiritual, através da meditação. E a meditação é algo que pode transformar a sua vida e pode também tirar e excluir todos os sentimentos de sofrimento. Diz Buda, que se iluminou através de um nirvana, que se você praticar com constância a meditação, é possível você excluir todos os sentimentos de apego, de expectativas, de sofrimento, apego à matéria, às pessoas. Então se você quer ter paz interior, ser pleno, ser leve, venha praticar a meditação. Nós que somos do Milagre da Manhã, praticamos às 5 da manhã e é muito interessante porque a gente está fazendo uma comunidade, uma nação de milagreiros que acordam cedo com um propósito definido, propósito de ser a sua melhor versão, propósito de mudar de vida e isso é possível através dessa prática. Então eu convido você que queira fazer parte desse grupo de pessoas que querem se transformar, que querem ver milagres em sua vida e também convido você a fazer parte do nosso grupo de desenvolvimento pessoal. É só você curtir aqui a nossa página e se inscrever no grupo e você vai fazer parte dessa nação de pessoas que querem vencer o seu ego, as suas procrastinações, as suas impaciências e ser um ser humano incrível, abundante, próspero e iluminado. Conto com você, assina aqui o canal e vem com a gente. Beijo diretamente da Tailândia. Legenda Adriana Zanotto